Palavras Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Não sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importa as costas e dá um cansaço A vontade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E telefone na mão Pro tanto que eu te queria Perto nunca bastava E essa proximidade não dava Impedindo o que era real E o que eu tentei Eu escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Eu te dedico uma linda história Confesso A minha maldade do tempo Não consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E tudo nunca passou Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui No mundo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E telefone na minha mão Quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera Meu coração acelera E eu sozinha aqui No mundo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E telefone na minha mão Me adeus Teco Me adeus Me adeus Me adeus Eu não consigo dormir